Fazer todas as missões desse arco X aí que eles dizem e que a grande maioria eu não fiz Na verdade eu preciso de uma live pra justamente fazer tudo dos solos e tudo mais Ai meu caralho que fit fazer porra Precisava justamente fazer essas aqui, a não ser que eu faça esse Owen Sciences aí sem morrer né, teoricamente, sem ser nocauteado Acho que eu vou ter que colocar Owen Sciences pra fazer né Um Dirty Acho que é aqui né, aí ó, Owen Sciences Tier 2 cara, pô, extremamente fácil de fazer Se eu pegar, deixa eu ver, isso aqui é 43 cara, se eu pegar uns 60 já dá Recent Text Deixa eu ver aqui É, tá offline É, tá tudo offline os caras, caralho, da player not found Mas essa porra desse jogo bugado, quem que tá no, no, inscritos aí comigo Aperta tab e segura quadrado, aliás, aperta tab né, ou triângulo, aliás, perdão Ou select, segura quadrado depois e seleciona ali, inscritos pra escrever e falar Ou escreve pra mim, sei lá, porque tem alguém aqui, preciso de alguém Que tenha um CR, pelo menos ali por volta de 60 Pra conseguir fazer umas paradas aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Fala que você clica em frente Aliás Deixa eu Trocar de personagem e voltar Preste aqui Quem tá aí? Eu? Ah Boa Caralho Tem uma porrada Na verdade Eu só fiz 4 feet Da DLC do Flash Tem mais um monte aqui Teve um cara aqui Superman Z Escreveu pra mim Me chama Cara aqui é você Tipo sem inscrito Que isso aí você é Os cara mano Os mano brotam assim do nada Tá ligado E eu nem falo Tipo Pô sou inscrito Acompanho Sof mano Do nada Me chama aí Nem sei quem é você Cara Porra não fode Não é tipo Ah joia moleque Então bora aqui Então bora aqui Você tem Não Deixa eu Aí bugou Essa porra Desse jogo Filha da puta De novo Ah Você não tem DLC Cara Ah Que merda Eu não consigo Porra Fora que meu jogo Bugou também Aqui Vou ter que Vou mudar Filha da puta Caralho Esse jogo Tá foda Mano Tá Paz 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 Está foda Esta merda desse jogo de trava Some tudo Cai É, não, mano Não, tipo, não, não Cai não caiu Eu que clico para trocar de personagem lá Porque Ah, sim Porque, tipo assim Meu mini mapa, tudo some Aí eu aperto start Não aparece Ou eu volto Eu clico Não aparece Aí é uma merda Foda que esse Owen Sai dos seus aqui é um saco, velho Depois quando der eu te mostro meu style Mano, está mó louco Não ganha nada para aumentar o nível Eu acho que Tu está onde? Se quiser pode mandar Não precisa mandar até Pode digitar no chat Grupo que daí fica mais fácil Eu acho que Eu vou Caralho, tiozão Finalmente está chovendo Caralho, que delícia Eu vou começar a fazer todas as fits aqui dos episódios, velho Não tem Battle for Earth Duas Duas Cadê era aqui? Batman Boy? Não me lembro não Middle owner foi, BCE Esses caras ficam tirando saio dele Dele não, do Vini Caralho, essa porra desse jogo Fala a feat, mas não fala onde Que faz, velho Ô Superman, brother Agora eu não vou conseguir te chamar, cara Eu tô fazendo as paradas aqui, o que tem DLC Entendeu? Eu não sei se você tá me ouvindo Ou se você tá vendo pela live, enfim Mas justamente eu tô fazendo essa live agora Porque depois eu vou dividir os pedaços em vídeos E vou postar no canal, tá ligado? E aí eu só tô jogando as coisas que tem DLC, entendeu? Hoje o dia todo eu só joguei coisa de DLC Joguei Tier 5, que é de DLC Ou pra que é Legendary, enfim Eu não sou, eu tenho DLC, mas tanto faz E aí eu tô fazendo aqui as paradas De DLC, tá ligado? Por isso que eu não... Quem não tem DLC hoje Acaba que eu não tô conseguindo jogar e tudo mais Por esse motivo único, exclusivamente Talvez mais tarde eu... Agora são 6 horas Eu pretendo encerrar essa live 6 e meia, 7 horas no máximo Talvez mais tarde Mas à noite eu volte E aí eu continue Aí sim eu vou jogar coisa normal e tal Mas por agora não, saco é E aí eu vou jogar coisa E aí eu vou chamar ele assim Onde você tá agora Onde você tá agora? Onde você tá agora? The Gates of Tartarus Ride T8 Tier 4 Mas não vai passar, não 1,71, 1,70 Não, caralho, eu quero sair, filha da puta Ah, o portão fechou bem na hora, velho Os caras são burros, tá ligado? Tem umas fit aqui Vou tomar no cu Eu não vou ficar revivendo Que nível que ele... Ah, nível 92 Os caras, jamais que 1,70 vai passar Acho que eu vou até morrer Pra eu sair aqui A não ser que entre o 130 Bolado Por aí Ah, por mais que eu dê meu combo, mano Não tiro quase nada mesmo Desse boss 92 Caralho, que porra de x é esse? Morri Morri Cadê o bagulho pra sair, porra? Aí Aí Oh Oh E aí E aí Obrigado.